Música Olá pessoal 100% Motor Hoje nós estamos trazendo aqui alguns problemas que a gente está encontrando aí com a direção hidráulica Na realidade especificamente na área da climarilha, na parte mecânica Devido a deficiência do piso, então você tem muito impacto exatamente em cima da climarilha E quando você deixa uma posição sempre em frente, você começa a dar impacto sempre na mesma posição Existe também um outro fator, por exemplo, se de repente você contaminar a climarilha com água, infiltrar água Então a remoção da graxa é muito mais rápida ainda, então o estrago é bem maior Então a sensação que o usuário tem é que o carro começa a navegar Mesmo com a direção rígida, você sente ele praticamente bem estável Então vocês vão ver exatamente o que acontece nessa foto aqui que foi tirada Então vocês vão vendo exatamente no ponto central O dente central está uma cor diferente O que aconteceu é o seguinte, quer dizer, houve desgaste, o pessoal fez um enchimento Então você consegue ver uma tonalidade diferente Então você vê que o desgaste ocorre, abre um buraco, ou seja, cria folga e a direção começa a dar essa situação de instabilidade Então o que nós estamos recomendando fazer? Então a ideia é exatamente naquele ponto deixar uma lubrificação no próprio local Então você vai fazer um revestimento com um lubrificante sólido, deixar ele autolubrificado E mesmo você tendo impacto, esse material vai suportar Se eventualmente entrar contaminante, tipo água, alguma coisa, continua protegendo Então esse spray de revestimento, eu vou aplicar nesse papel Ele fica escuro Então aqui você tem o sólido Escura que é molimidênio E tem uma parte que é meio clara que é o teflão Puro teflão Então aqui você tem a parte molhada, que é o próprio álcool com propelente Então vamos esperar secar um pouquinho E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa área e atritar Secou, então se a gente atritar, ele vai formar um filme E aqui vai ficar no local Você tem aqui um filme Auto-lubrificado Se você passar o dedo aqui, não suja o dedo Então aqui, esse brilhante que vocês estão vendo aqui Exatamente o filme de teflão e molimidênio Então a primeira coisa que a gente faz é a seguinte Pega a cremalheira Faz-se uma limpeza Ou seja, nós vamos fazer um tipo de revestimento Então essa limpeza é extremamente importante Que se faça usando esse tipo de produto aqui Auto-clean spray Ou seja, ele entra Remove tudo quanto é goma e verniz Deixa ele isento de gordura Em seguida, nós vamos apagar exatamente o revestimento com teflão e molimidênio Então vocês vão ver na imagem como é que ele comporta E aí em seguida, o que nós vamos fazer? Botar uma graxa que contém a reposição desse produto Essa graxa exatamente é uma graxa com teflão e molimidênio Chamada MPFPI Com isso é suficiente, praticamente montou e cabou Só que aí tem mais um detalhe O que nós fizemos também? Para garantir a vedação, manter o retentor atuante Nós colocamos essa graxa Uma graxa vedante da Autoplast NGG304 Tem a característica de, além de fazer a vedação Manter os retentores ativos Ou seja, evitar ressecamento dos retentores Então, para fazer de uma forma preventiva Você não precisa desmontar todo o conjunto da cremaleira em cima da direção Basta você remover a coifa Deslocar toda a cremaleira para fora Vamos chamar assim no sentido onde está a coifa E quando você desloca essa parte da cremaleira A parte central fica extremamente exposta Então é exatamente possível você tratar Aquele ponto mais crítico que você tem da cremaleira Que quando você deixa a direção reta ele vai ficar lá Então nós vamos fazer exatamente isso Limpa, uma vez limpo Faz o revestimento aplicando spray seco Conforme vocês virem na imagem Uma vez feito esse revestimento Unta com a graxa especial Para repor esse material E manter ele ativo Vamos chamar assim Refazendo o material Na medida que você vai se desgastando E a partir daí você monta a coifa novamente Então para montagem de coifa Aquele cuidado Bota a graxa de vedante Numa parte da lateral da coifa Na parte maior E também na parte menor Feita essa operação Coloca-se as presilhas E praticamente você tem o equipamento Protegido contra a entrada de sujeira Ou de água Alguma coisa assim Então você dá uma sobrevida maior Ao equipamento Qualquer coisa Só entrar em contato com a gente A gente pode te orientar Como fazer esse material E aí vocês podem ver Através do site www.autoplast.com.br Estão aí à disposição E aí